Educação combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso, aprender com prato quentinho, sabor de carinho, a gente quer ver um novo Brasil. Aprender e comer, comer e aprender. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia, com parte dos ingredientes produzidos pela agricultura familiar. E o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, aumentou em até 39% o investimento na alimentação escolar. Agora, são 5,5 bilhões de reais por ano. Porque comida de qualidade melhora até o desempenho dos estudantes. Aprender e comer, comer e aprender. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.